Fala galera do Nargley Club, beleza? Deixa eu ver queimar em mais uma review pra vocês E hoje do Starbuzz Geisha, beleza? E o setup de hoje? Tô usando uma boa, um Regal Queen, um prato Amazon Lotus Extreme Um Roche OHT, três peças de carvão Coco Buzz da Starbuzz E uma Brazuca Gold, então vamos lá Pra quem não conhece muito bem os fundos da Starbuzz Eles vêm nessas latinhas aqui do metal, tá? E o fumo, ele vem em duas embalagenzinhas Que seria a principal ali com o fumo dentro E uma aqui por fora pra evitar que vaza o fumo E fica bem conservadinho ali, beleza? Bom, o corte do fumo, ele é de médio pra grande Porque tem alguns cortes meio irregulares Algumas coisas um pouco maior, um pouco menor Mas pode-se dizer aí de médio pra grande, beleza? Não tem adição de cor antes ali É umas folhas bem clarinhas, marrom clara E a proposta desse fumo é pra ser Pêssego, melão e menta, tá? E vamos ao cheiro, o que você consegue sentir É muito... O cheiro do pêssego muito intenso Mas um toque bem suave de melão E um pouco de hortelã Não uma refrescância tão grande assim Da menta, no caso Bom, e o gosto? Bom, o gosto que você mais consegue sentir Também é o pêssego, tá? Não é tanto o gosto do melão É mais quando você solta Que você sente que tem um toque suave De melão e quando você puxa O gosto mais intenso de pêssego A refrescância fica um pouco mais oculta Não tem tanta aquela refrescância forte Eu acho que seria interessante Se tivesse um pouquinho mais Mas é um fumo bem gostoso É uma proposta bem diferente Então a mistura dos três Dá um sabor bem diferenciado E a fumaça Starburst produz uma quantidade excelente De fumaça Você fazendo o controle do calor certo ali Ele tem uma resistência De média pra baixo Não é tão resistente assim ao calor Então você tem que tomar um pouco de cuidado Porque ele acaba perdendo o gosto muito fácil Se você acaba queimando Fornecendo muito calor ao fumo, tá? Mas avaliando o propósito do fumo Que é pra ser pêssego, melão e menda Eu acho que ele poderia ter um pouquinho Mais de refrescância De damento Um aumento um pouco mais forte Que iria complementar bem ali, tá? Porque nesse sabor Você sente mais o gosto de pêssego E bem suave O melão aí, certo? Mas eu achei o fumo bem gostoso Recomendo vocês experimentarem É um fumo bem diferenciado Quando eu provei eu gostei bastante Beleza? Mas então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal do Nargit Club E se você quiser saber um pouco mais Do carvão da Starburst Tem uma review do Rafa aí já no canal Dá uma olhadinha aí É um carvão bem legal Gostei bastante Da proposta dele Carvão no formato cúbico Então é isso aí, galera Até uma próxima review Um grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau